Eu verei a glória de Deus na tua vida. Eu proclamo em nome de Jesus. Eu sei que você vai vencer o que está passando agora. Eu sei porque você caminha com Deus e Ele é justo e fiel. Mais que isso, Ele te ama. E quando tudo isso passar, você vai fechar os olhos e em oração vai agradecer. Será um brado de gratidão real, sincero, lindo. Aleluia. Mas veja, na palavra de hoje, o que Deus quer te dizer? Em João 1, Jesus viu Natanael, que vinha pra ele e comentou, aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Felipe te chamasse, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu, tu cresce, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou, em verdade, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o filho do homem. Oh, palavra poderosa. Amado, amado, Deus vai te ajudar. Ele está te ajudando. Ele já segura a tua mão. Mas depois que tudo isso passar, depois da vitória, tu permanecerás ao lado de Deus. Jesus continua sendo teu maior amigo. Ele te dirá o que disse a Natanael. Coisas maiores que estas você verá. Você verá anjos subindo e descendo sobre o filho do homem, oh glória. Você verá a glória de Deus, que começa aqui. Você verá sua família unida. Você verá seus filhos felizes. Você verá seu coração leve. Você contemplará a natureza e continuará todos os dias conversando com o seu melhor amigo, que nunca vai te abandonar. O teu melhor amigo, que é Jesus. Oh, aleluia. Amém. Obrigada, Senhor, por essa palavra tão poderosa que tu nos dá hoje. Neste novo dia, começa um novo tempo. Que Jesus traz pra tua vida. Oh, aleluia. Glória a Deus. Tome posse, meu amado, minha amada. E se essa palavra chegou na hora certa, se ela te tocou, leva ela agora. Seja você essa boca de Deus. Você é luz. E você nasceu para iluminar. Leve ela até os confins da terra. Tantas vidas que hoje precisam dessa resposta de Deus. Compartilhe nos seus stories. Leve esse link. Há tantas vidas através do WhatsApp. Compartilhe aos quatro cantos do mundo. Pois a palavra de Deus não volta vazia. E é você quem vai dar esse presente hoje. Pra vida de alguém. Marque aqui embaixo, meu amado. Minha amada, marque aqui embaixo. Todo mundo que vier ao teu coração agora. E entregue esse presente único. Porque você está profetizando sobre a vida dessa pessoa. Ah, que você verá. Que Deus cuida dela. E ela será feliz. Em nome de Jesus. Eu espero você. Mais tarde, no nosso grupo de oração, Exército de Deus, às 19 horas. Porque a nossa vitória está em Cristo, Jesus. Avante, Exército de Deus. Até lá. Um santo e abençoado dia. Meus amados. A paz.